Em pouco mais de três horas foram duas execuções em Rio Branco, mas a polícia descarta uma ligação entre os casos. Nós fomos até o local do crime, já iniciamos os primeiros trabalhos de investigação, a perícia já realizou o trabalho, o Instituto Médico Legal trabalha para concluir o laudo cadavérico e aí a gente dá seguimento nas investigações. O primeiro crime aconteceu no início da noite de terça-feira, na travessa do ramal da Judia, região do recanto dos Buritis. Marcos Railton da Silva, de 17 anos, foi assassinado com três disparos. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram numa motocicleta. A vítima ainda tentou escapar, porém foi baleada pelas costas. Por volta das nove horas da noite, mais uma execução. O Williams Costa de Oliveira, de 38 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa. De acordo com a polícia, a vítima estava no quarto, quando foi surpreendida pelos criminosos. O Williams foi atingido com três disparos. A polícia trabalha com várias linhas de investigação, entre elas vingança e acerto de contas. O delegado Nilton Boscaro, diretor do Departamento de Polícia da capital e interior, disse que a vítima tinha antecedentes criminais. O Williams já tinha algumas passagens, né? Nós estamos ainda verificando se essas ocorrências têm algum vínculo com o fato que ocorreu ontem à noite. Ele confirmou também que os dois crimes foram típicos de execução. Há características de execuções, né? Mas a investigação é que vai nos dizer, aí apontar efetivamente qual foi a causa em modus operandi. Legenda Adriana Zanotto